5 frutas que emagrecem. Olha pessoal, com relação a frutas existe uma certa heterogeneidade. Isso porque existem algumas frutas que são muito açucaradas e que se você comer equivale a você estar comendo doce, por exemplo. Existem outras frutas que são ricas em gorduras e que se você abusar você também compromete os seus resultados em emagrecimento. E já outras frutas são pouco calóricas, ricas em água, fibras solúveis e que são excelentes para ajudar no processo de perda de peso. É sobre essas frutas que eu vou falar hoje. Na verdade eu escolhi 5 frutas campeãs para te ajudar a emagrecer, para você já começar hoje mesmo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A maioria das frutas são ricas em vitaminas e sais minerais. Algumas delas tem um teor de água maior, outras tem menos água. Mas existem algumas variações com relação a outros macronutrientes, como é o caso dos açúcares. Existem frutas que são mais açucaradas, outras frutas que são mais ricas em gorduras. Existem até algumas frutas que contêm proteínas. Vejam só, eu não sabia disso, mas estudando sobre frutas descobri. A grande questão é que o emagrecimento é uma técnica, é como se fosse um jogo, o jogo do déficit calórico, eu já falei isso em outros vídeos. Você tem que ser capaz de manter o déficit calórico durante um longo prazo, que sejam 300, 400 calorias por dia, mas ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos. É assim que os grandes resultados e os grandes emagrecimentos acontecem, quando você consegue manter no longo prazo. E para você manter no longo prazo, é fundamental que alguns pontos da sua dieta sejam respeitados. Um deles é a saciedade. Então sua alimentação não pode deixar você com fome. Se você está sempre com fome, você sempre estará propenso ou propensa a fugir da dieta. E isso é muito sério, porque quando você foge da dieta, existe uma certa frustração e uma vontade de jogar tudo para o ar. E aí podem vir os momentos de rebote, de compulsões, e isso tudo coloca seus resultados a perder. Além disso, outro ponto muito importante de qualquer dieta é que haja um adequado controle do estado de humor. Você não pode fazer uma dieta que te deixe estressada ou estressado. Porque se você não conseguir manter um estado de humor bem tranquilo, você vai ter uma tendência também a querer jogar tudo para o ar e sair comendo tudo pela frente. E isso vai fazer com que você fique frustrado e não perpetue o seu processo de déficit calórico diário ao longo de meses ou anos. Então é um jogo. Você tem que arriscar um pouco, mas não muito. Você tem que andar um pouco para cá, um pouco para lá. Cuida da saciedade. Cuida do comportamento. Ao mesmo tempo sente um pouco de prazer. Porque se você não sentir prazer nenhum, você não vai aguentar. São meses que você tem que passar assim. Então tudo isso é um grande jogo. É uma técnica. E para isso, você precisa conhecer muito bem as regras do jogo. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Você tem que entender tudo sobre comida. Estude muito sobre alimentos. Por isso que eu posto muitos vídeos aqui no meu canal sobre alimentação saudável. E falando nisso, hoje nós vamos falar de frutas. Como eu falei antes, as frutas são heterogêneas. Porque existem frutas que são mais saudáveis do que outras. Você tem que cuidar das poções. Outras nem tanto. Você pode comer à vontade. E hoje eu escolhi 5 frutas que você pode comer à vontade. E que vão te ajudar no seu processo de emagrecimento. E eu vou te dizer agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu. Você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas. Através da internet. Que se chama Emagrecimento Online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações. Para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online. Que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo. Para você utilizar aí para o resto da sua vida. Para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas, vamos ao que interessa. E em quinto lugar, com apenas 57 calorias para cada 100 gramas. Vem a pera. A pera é uma fruta muito saudável. Que contém bastante água. É rica em vitamina A, C, E. Além de magnésio, potássio e cálcio. Por isso, é uma fruta muito saudável. Muito nutritiva. E com esse teor de calorias muito baixo. Você pode comer à vontade. Isso porque a pera também contém fibras. E à medida que você come pera, você fica mais saciado ou saciada. E isso vai fazer com que você sinta menos fome. E a pera acaba substituindo outros alimentos. Aqui em Pernambuco, tem um restaurante que faz um prato com arroz. E uma pera cozida que fica uma delícia juntamente com a carne. Fica muito gostoso. Então, coma a pera à vontade que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. E em quarto lugar, com apenas 52 calorias para cada 100 gramas. Vem a maçã. A maçã é uma fruta que também contém um elevado teor de água. E ela é rica em fibras solúveis. Para você ter ideia, todos os consensos de controle do colesterol. Orientam que o paciente tenha alimentos ricos em fibras solúveis na sua alimentação. Porque as fibras solúveis ajudam no controle do colesterol. Além disso, a fibra solúvel forma como uma espécie de uma capa por dentro do estômago. E promove uma grande saciedade. A maçã também pode ajudar na prevenção da prisão de ventre. E isso pode ser bem interessante também para quem tem o intestino preso. Maçã, quarto lugar, pode comer à vontade. Inclusive, misturar nos pratos quentes. Fica muito gostoso. Aquela tortinha de maçã sem açúcar fica uma delícia. Então, coma maçã porque maçã vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. E em terceiro lugar, vem o mamão. Com apenas 43 calorias para cada 100 gramas. O mamão também é rico em fibras e é conhecido por liberar o intestino das pessoas que têm intestino preso. Olha, durante o emagrecimento, o seu intestino precisa funcionar bem. Porque a alimentação para emagrecer normalmente é rica em proteínas. A gente sempre prioriza as proteínas pela saciedade e também para preservar a musculatura. E as proteínas com menos carboidrato na alimentação, existe uma tendência de o paciente apresentar prisão de ventre. Sem contar que se o paciente estiver em uso de alguma medicação do tipo análogo de LP1, como o Ozenpik, o Saxenda, também pode haver a prisão de ventre. E aí o mamão se torna estratégico também para esses pacientes, porque além de ter uma quantidade de caloria muito pequena, o mamão é rico em fibras e ajuda a soltar o intestino preso. Por isso, para emagrecer, coma mamão todos os dias. Use e abuse porque o mamão vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. E a medalha de prata, o segundo lugar, fica com o morango. O morango contém apenas 36 calorias para cada 100 gramas. E é rico em vitaminas C, vitamina A, vitamina E, B5, B6, além de sais minerais. O morango ajuda tanto no emagrecimento que há quem diga que o morango contém calorias negativas, que são aqueles alimentos que demandam maior energia para a digestão do que a quantidade de calorias que eles fornecem. Significa que quanto mais você come morango, mais você emagrece. Teorias à parte, vocês sabem, eu sou adepto das evidências, mas saiba que o morango é uma fruta com baixíssimo teor de calorias e você pode comer todos os dias, inclusive colocar na sua salada, colocar na sua sobremesa sem açúcar e você vai conseguir ter um processo de emagrecimento mais gostoso e mais saudável. Coma morango, que o morango vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. E a grande campinha de hoje, eu tenho certeza que você não vai adivinhar. Ela tem apenas 34 calorias para cada 100 gramas, é rica em fibras, ajuda a controlar o trânsito intestinal, ajuda a manter o intestino funcionando adequadamente e normalmente é muito consumida no café da manhã. Eu vejo muita gente postar essa fruta junto com ovos mexidos. Fica um café da manhã gostoso, nutritivo e que emagrece. Não é a banana, hein? Será que você já adivinhou? Isso mesmo, é o melão. O melão é uma fruta com alto teor de água, rica em fibras e que contém uma quantidade de calorias muito baixa, como eu disse, 34 calorias para cada 100 gramas. Por isso, o melão pode ser muito útil para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Você coma melão à vontade. Essas frutas são frutas que você pode comer, que tem poucas calorias, que vão promover a saciedade. De certa forma, vão te ajudar no seu controle do estado de humor, porque tem aquele docinho, dá aquela controlada nos nervos e vão te ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Se você gosta de frutas, lembra dessas cinco frutas que eu te disse. E se você precisa emagrecer, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.